Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção Com amor, obrigado por sua dedicação Tantas vidas hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós Todos os profissionais que cuidam das pessoas e salvam vidas Uma homenagem do governo do estado